Ó Deus, que selastes no vínculo do matrimônio o mistério do vosso amor pelo povo e do Cristo Pela igreja, concedei que Jairo e Gabriela realizem na própria vida o que na fé irão receber Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém 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 Música Quero desejar toda a felicidade do mundo para vocês e eu sou o amor muito você Parabéns Jairo, parabéns Gabi, eu gosto muito de você Que vocês sejam muito, muito, muito felizes Estarei sempre ao lado de vocês Eu amo, beijo Estou de boa para eles Tenham muito certo, felicidade Nessa mesa, que eles vivem Bendito seja Jesus Cristo Filho da Virgem Maria Que passou pelo mundo fazendo o bem Morreu na cruz e ressuscitou Selando a aliança eterna de salvação Bendito seja o Espírito Santo Que colocou nos corações de Jairo e Gabriela Uma Aliança de Amor Se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto